Agora nós vamos falar de comemoração. É, a FM o Dia comemora hoje 41 anos de existência. Conhecida como a primeirinha da cidade. Tem muito a comemorar com programação rica de atrações e um seleto repertório musical. A gente acompanha há anos, né? Vamos conferir aí com a Alessica. Na rádio, muita programação boa e diferenciada. Um conteúdo com qualidade que dá aos ouvintes jornalismo e entretenimento. E quem trabalha na FM o Dia procura sempre estar informado e unido a todo o sistema. É uma felicidade, né? Está aqui na FM o Dia, a primeirinha de Terezinha, na rádio show. Essa foi a rádio que há 41 anos veio, ficou e está sempre fazendo aí uma das melhores programações do rádio Piauiense. E é um prazer estar aqui com o Alex, com toda a nossa equipe, fazendo sempre o melhor, atendendo sempre o nosso ouvinte. Orgulho, satisfação e gratidão, né? E fazer parte da FM o Dia é fazer parte de uma emissora que desde criança eu tinha vontade. Adolescência. A gente, como nós começamos a trabalhar no rádio, todos que trabalhavam no rádio na época, se não passasse pela FM o Dia, ficava louco. Então, eu não estou mais louco, já estou na FM o Dia. Nós estamos começando praticamente. Nós estamos numa nova vida, numa nova história. Nós temos muito o que oferecer para os nossos ouvintes, né? Que são milhares e uma programação belíssima, profissionais altamente competentes, informações. Isso é o que é mais essencial numa emissora de rádio, é o que nós temos. A rádio é sintonizada na frequência 92,7 e é conhecida por ser a caçula do Estado. Isso porque foi a primeira FM do Piauí. Hoje, ela completa 41 anos e as suas atividades têm alcance de 100 quilômetros ao redor de Teresina, chegando a mais de um milhão de ouvintes potenciais. A FM o Dia foi a primeira FM aqui em Teresina. A FM o Dia tem uma história linda. Eu acho que todos os profissionais de rádio e alguns profissionais de televisão passaram por a FM o Dia. Nós temos vários nomes de pesos, várias pessoas, né? Que trabalharam aqui e que deixaram um legado muito legal. A FM o Dia é fantástica. E a gente vai fazer o mesmo trabalho para poder manter isso por muito mais tempo. Então, a nova programação da rádio está chegando. A gente vai ter muito mais interação com os ouvintes, muito mais promoções com os ouvintes. E vamos trabalhar numa linha popular, realmente, né? Os planos para o futuro são muitos, principalmente, ficar ainda mais atualizada e conectada à internet. Hoje, nós já estamos já com o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, em todas as redes sociais. Mas o rádio é o melhor parceiro da internet, por incrível que pareça. Então, o rádio e a internet, ela tem uma interação muito legal, porque o rádio, o feedback, a resposta do rádio é muito rápido. Então, tudo que a gente faz, a repercussão é muito rápida. Então, vai ter muita interação com os ouvintes. Muita coisa vai acontecer também no nosso canal 23.2. Nós também vamos ter interação no canal 23.2. Aguarde, que está vindo muita novidade legal aí para a FM o Dia. Olha aí, o Alex Galvão dando todo o recado. Parabéns mais uma vez, né? Estamos aí só crescendo cada vez mais. São anos de credibilidade do Sistema do Dia de Comunicação e da rádio também. Parabéns a todos os colegas. Graças a Deus, eu também agora faço parte da FM o Dia lá na Agenda Política com Eudes e Magela.